Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. Ele pegou na internet o modelo, desenhou tal, imprimiu e colocou todo o maquinário em cima. Foi isso que você fez. Se te der uma ideia de, ah, será que dá certo fazer um drone, um motor, sei lá como é que chama isso, uma aeronave, com uma hélice em cima, outra do lado, um motor aqui, você acorda com a imagem, bota no computador, imprime, coloca o motor e vê se voa. Agora sou membro da Transfariu. Membro, garoto, propaganda, tudo. Membro, garoto, propaganda, tudo. O cara que... O Dr. Transfariu, que é o maior canal na língua portuguesa do Brasil. Vocês que são das antigas, vamos falar assim, que mexeram com o aeromodelismo que voa desde antes. É, a gente é de antes. Esses caras voavam na corda, dava a corda e o bicho saia voando, né? E falando agora do Muay Thai, vamos entender, ele já falou um pouquinho da saudação, religião, nós já falamos tudo isso. Mas eu estava vendo que tem uns, não sei nem os nomes, quer ver, cadê minha cola aqui, ó? O nome daqueles negócios lá, Puang Malai, Papraprachachachach, sei lá o nome disso daqui. E tem um monte de nome lá dos negócios, que são uns adornos, uns tipo colar, eu não entendi o que é. Esta semana, no Programa Zé Mário Sobrinho. O meu chapa, eu estava ouvindo você falar que nunca tomou leite gelado na fazenda que você vivia. Sim, é verdade, eu sempre morei na fazenda e nunca tomei leite gelado. Mas você tem problema de saúde, garganta, sinusite, alguma coisa que te impeça? Não é nada disso não. É que eu nunca encontrei uma vaca que coubesse dentro da geladeira. O que é, o que é? Roxo por dentro, branco por fora, cabelo nas beiradas e pinguelo dentro. Roxo por dentro, branco por fora, cabelo nas beiradas e pinguelo dentro. Flor de Maracujá Participe e envie suas sugestões nesse link aqui.